E nesta semana, a Polícia Civil prendeu sete pessoas e apreendeu 24 veículos numa operação que investiga lavagem de dinheiro e sonegação de impostos em rifas ilegais de veículos. Esse tipo de sorteio só pode ser feito com autorização prévia. Nas redes sociais, as rifas de carros de luxo eram anunciadas pelo perfil do influenciador Wesley Alves, que tem mais de 200 mil seguidores. Do perfil, ele ostentava os veículos e uma vida luxuosa. Ele foi o principal alvo da Operação Provérbios 16-18, que tinha como objetivo apurar lavagem de dinheiro, organização criminosa, rifa ilegal e sonegação de impostos. Além de Wesley, outros seis influenciadores foram presos. Alguns meses, a gente monitorando as redes sociais, a gente percebeu que existia esse pessoal que fazia rifas ilegais. Então, desde lá, a gente vem monitorando cada ação que eles praticaram. A venda de rifas físicas e pela internet é considerada uma contravenção penal. A pena pode chegar a um ano de prisão. Pela lei, apenas sorteios podem ser feitos desde que tenham aprovação do Ministério da Fazenda. Entendemos que precisa haver uma atualização por parte do nosso poder legislativo para que as coisas evoluam, assim como os meios sociais, as redes sociais, melhor dizendo, e possa adequar a funcionalidade de cada bem hoje. Especialistas em segurança digital alertam para o risco de se cair em um golpe a partir do momento em que se compra uma rifa pela internet. Bem, quando eu compartilho um Pix, eu envio ali duas informações essenciais para o golpe, que é o meu nome completo e qual a instituição que eu faço parte, qual banco eu tenho conta. Com essas duas informações, eu consigo criar um e-mail, enviar para você. Nesse e-mail, você vai acreditar que você está falando com o banco e que o banco sabe quem é você, te induzindo a clicar naquele link. Quando você clica naquele link, você redireciona para uma página e aí você vai colocar a sua senha, a sua conta bancária. E com esses dados, os criminosos conseguem não ter só acesso à sua conta bancária, mas também fazer cadastro e compras online, diversas ações que vão gerar um impacto financeiro para esse cidadão que compartilhou intencionalmente para a compra da rifa, mas não com a intenção de gerar todo esse transtorno financeiro para ele mesmo.